Você precisa ser uma mãe perfeita, você precisa ser um pai perfeito, você precisa ser uma aluna perfeita, você tem que ser uma pessoa perfeita. Existe uma exigência tão grande envolvendo a perfeição, é como se tivéssemos sido programados para buscar a perfeição o tempo todo. Por um lado, é excelente quando buscamos fazer algo bem feito. Por outro lado, pode-se tornar doentio a busca constante de algo que nunca será alcançado. Afinal, o que é a perfeição? Existe um romantismo muito grande na nossa cultura, de que tudo dará certo, de que precisamos ter um relacionamento perfeito. Sabe aquela ideia de contos de fadas? Pois é. Quantas pessoas cresceram achando que encontrariam a mulher ideal, o homem ideal, a pessoa ideal, teriam um relacionamento ideal, uma família ideal, no mundo ideal. Mas na prática, o que temos são pessoas reais. O grande problema de tanta idealização é que gera uma insatisfação tão grande quando as pessoas se deparam com a realidade. Eu sempre tive muitas amigas. Cresci sendo aquele cara legal que as amigas vinham conversar, ou para contar de suas paixões, ou de suas decepções. Eu tentava ter uma palavra amiga. Muito cedo, ficou bem claro para mim como as minhas amigas idealizavam. Só depois, muito tempo depois que eu entendi que isso era a paixão, idealização, projeção. Por exemplo, não existe amor à primeira vista. O amor é uma construção, mas paixão sim. Existe paixão à primeira vista? O que as pessoas acham que amor à primeira vista é paixão. A pessoa conhece alguém, tem ali toda uma projeção e idealização, mas no fundo quando ela nem conhece a pessoa. E essas são aquelas paixões avassaladoras. Quantas vezes, enquanto psicólogo, no consultório, com os meus pacientes, eu me deparei com a mesma situação. Pessoas que cresceram, esperando relacionamentos perfeitos. Pessoas perfeitas. E acabavam ficando insatisfeitas, tristes, diante de pessoas reais. Quando conseguimos sair dessa bolha, dessa necessidade total de perfeição, é tão libertador? Com a gente mesmo nós fazemos isso. Ah, eu preciso ser mais isso. Eu preciso ser mais aquilo. Ainda não sou tão elegante como aquela pessoa. Ainda não tenho a cintura de tal pessoa. Quando falamos de estética, fica até mais fácil entender. Os padrões de beleza impostos pela sociedade, a necessidade de estar dentro desses padrões. Mas a situação é igual, é idêntica, mesmo quando nós falamos de aptidões internas. As cobranças são as mesmas. Como se nunca fosse o suficiente. Minha sugestão é que daqui pra frente, você passe a ver a vida com suas situações reais, com as pessoas reais e não com essas pessoas ideais. As pessoas são as pessoas, com seus erros, com seus defeitos. Mesmo aquela pessoa que você mais ama, ela pode te decepcionar. Da mesma forma que você pode decepcionar a pessoa que você ama. Permita-se olhar como você é, mas olhe as situações como elas também são. A partir desse momento, começa a sua libertação daquela prisão chamada da perfeição. Busque sim, seguir seus sonhos, busque condições melhores, mas questione-se. Veja se realmente você quer o que você acha que quer. Ou se alguém algum dia colocou isso na sua cabeça. Eu lembro que eu cresci tendo a certeza que eu queria ser engenheiro, mas foi colocado na minha cabeça. Eu não tinha aptidão nenhuma pra engenharia. Lembro também que uma dessas amigas que eu comentei, que depois de muita terapia, ela começou a olhar o seu marido com outros olhos. Ela começou a perceber que o cara pelo qual ela havia se apaixonado já não existia. Talvez ele nunca nem tenha existido. Ela passou a olhar o marido real. Com seus defeitos, com as suas qualidades, alguns defeitos que ela comentava eram quase insuportáveis pra ela. Mas ele era assim. Sempre foi assim. Ela que escolheu nunca ver. Aos poucos, ela foi admirando esse homem real. Foram conversando, foram se acertando. Aos poucos, ela foi se aceitando também como ela era. Buscava saúde, mas não se exigia a ter a cintura das modelos. Passou a cultivar sua vida, a colocar mais atenção no que pra ela era essencial. E o superficial foi perdendo espaço. Aliás, ficou no espaço reservado ao superficial. Tem espaço pra tudo na nossa vida. Cuidado com o fantasma da perfeição. Não existem pessoas perfeitas. Não existem relacionamentos perfeitos. E ainda bem. O que existe é a vida real. Surpreendente. Às vezes monótona. Às vezes cruel. Às vezes amorosa. E às vezes, às vezes. Fantasmas existem. E eles podem acabar com uma vida toda. Esse é um dos fantasmas que mais devora vidas. Que mais devora o tempo. Vida ideal? Escolha a vida real. E neste instante, observe ao seu redor. Veja a vida à sua volta. Como ela é? Apenas observe. A bagunça ou a organização. A limpeza ou a sujeira. O sol forte lá fora ou a chuva. O silêncio ou o barulho. Observe. Respire fundo. Viva.